A esteira conta com a tela de LCD Aí se ele quiser estar mudando de canal, ele clica em TV Tem aqui a entrada para o fone de ouvido A gente conta também com o sistema de iPod Aí no caso aqui tem a entrada, onde você vai estar colocando o seu iPod E o que isso vai te favorecer? Tudo que você tem de informação no seu iPod em relação a vídeos, músicas, clipes Eles vão aparecer aqui na tela da TV Júnior, obrigado pela matéria, obrigado pela participação Como assim, obrigado cara? Você não vai treinar um pouquinho com a gente não? Como assim? Desce lá, troca de roupa e vem treinar Ih, calma aí ô produção, isso não estava no script Vai ter que malhar de calma, vamos lá Vamos lá Espero que vocês tenham gostado da matéria Porque na boa, foi bem cansante Pois é, e você de casa, se você gostou da matéria, que foi bem engraçada Você dá um pulo no meu blog, no idealtv.com.br Barra blog, barra radical Que lá tem o making of dessa matéria Aí você vai ver, vai entender um pouco mais desse mundo de TV Como é que essa matéria foi gravada E aí Alexandre, o que você achou da matéria? O cara pegou pesado comigo ali A competition é uma boa academia A São Paulo hoje é uma referência de fitness Acho que na América Latina, não só no Brasil Toda América Latina E você tem grandes academias aqui A Tecnogin é um equipamento top hoje de mercado Junto com outras linhas americanas Que é a Life Fitness e a Cybex E ela realmente contribui muito para o desenvolvimento do trabalho Em termos de conforto e em termos de, acho que até de motivação Quer dizer, você fazer uma rotina aeróbica Numa esteira, que você se distraia com uma televisão Ou com música, te ajuda a permanecer na sua rotina ali Então acho que isso é bem bacana Entendi E Alexandre, no caso de a gente comparar o Brasil com outros países Está muito diferente? Existem alguns aparelhos que existem lá fora E que ainda não chegaram aqui? Como eu te falei São Paulo Se eu isolar São Paulo do resto do Brasil Eu acho que não falta nada para a gente aqui Os profissionais do Brasil hoje Em relação à atividade física Eles são considerados os melhores profissionais de academia Os melhores profissionais do mundo A adesão de número de pessoas aqui Que ainda mesmo tem, acho que hoje Deve ter 12 mil academias no Brasil Com 2% da população praticante aí Que seriam mais ou menos uns Sei lá, 6 milhões de pessoas Hoje praticantes no universo de 180 milhões Que é muito pouco, né? Que tem acesso a essa tecnologia Contra 16 milhões de uma população De 300 milhões dos Estados Unidos Mas em relação aos trabalhos Hoje a tecnologia, como eu falei Ela é de fácil acesso Não para todos, mas assim Para todos os países, não para todas as pessoas Infelizmente ainda são academias que são caras Para uma parte da população E quer dizer É um universo muito bom Para uma gama muito pequena de pessoas ainda Pensando que a atividade está ligada à saúde A essa prevenção E manteneção da saúde Ok, agora que a gente está falando de tecnologia Vamos fazer uma analogia rápida Tecnologia traz praticidade Que traz comodidade Ou seja, deixa o cara acomodado E quanto que a tecnologia pode influir, por exemplo Num processo de obesidade? Muito, né? Assim Eu falo que a academia é o mal do mundo moderno Porque as pessoas pararam de se movimentar Hoje a população Praticamente quase toda tem acesso a veículos Então a pessoa anda menos As televisões hoje são Todas têm controle remoto Se não quiser mais levantar Levantar para trocar a TV E as pessoas acabam Tipo As redes de restaurantes Os fast food Vieram para contribuir Todo mundo faz refeições rápidas Quer dizer É difícil quem cozinha em casa Quem faz compra em casa Geralmente a pessoa trabalha Que já é um padrão americano Nos Estados Unidos Ninguém cozinha Faz almoço em casa As pessoas comem na rua Que dica você daria Para o pessoal que está em casa Ou que trabalha o tempo todo sentado E também que não tem tempo Para ir em uma academia O que essa pessoa poderia fazer Mudando o seu hábito de vida É, como eu te falei A academia é o mal do mundo moderno As pessoas precisam da academia Porque elas não se deslocam Em nenhum outro lugar Então se você trabalha oito horas sentado Você não pode trabalhar oito horas sentado O tempo todo Você tem que a cada Quarenta minutos A cada uma hora Você levantar Você tomar uma água Você se alongar Que na verdade Se alongar é esticar As pessoas acabam Fazendo alongamento De uma forma Cadenciada e organizada Porque se desenvolveu programas Para a academia Para a casa Mas as pessoas já se alongavam Antes de saber Que isso era um alongamento Que é o espreguiçar Então você precisa se espreguiçar Você precisa se movimentar Parar um pouco Deixar o seu corpo Se regenerar um pouquinho Para que esse estresse Não seja acumulativo Que ele seja Por um período E aí você relaxa Que é o fim de semana Para quem trabalha Na verdade O fim de semana Para quem trabalha É você descansar Do seu estresse Quem trabalha Sete dias da semana Acaba tendo algum problema Relacionado a isso E assim não é difícil Com a movimentação De atividade Então Para você ir de casa Fica aí a dica Ou seja Você que trabalha Muito tempo sentado Você tem que respeitar Os limites do seu corpo Fazer pausas Porque isso vai vir Em seu benefício Obrigado Alexandre Muito obrigado Pela participação Agora Chegou a hora mais tensa Do programa Que é a hora No final Tá acabando Nosso tempo Tá acabando Mas não fique triste Semana que vem Tem muito mais Você é high tech Você pode me escrever Para o e-mail Hightech Arroba IdealTV .com.br Ou ainda visitar O meu blog Que tem conteúdos exclusivos Making office E mais uma porção de coisa Fica no IdealTV .com.br Barra blog Batical Um grande abraço Uma boa semana E até semana que vem Porque aqui a gente trata De lançamentos Dicas Tendências E tudo mais Que você Deu uma enrolada Tem um livro Que você encontra Mas não tá Num estado bom Tá praticamente Se degenerando Na sua mão Assim Tá Degenerando é osso Tipo Beleza Calma aí Calma aí galera Bom Agora Tchau Tchau